Aleluia! Aleluia! Amém. Amém. Glory be to God. Thank you Jesus. Amém. 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 que ninguém está sozinha. Mas o que você não quer? Amém. Esperamos que ninguém está mal, que eu não vou te roubar em uma vez. Vem com ele. 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 Como te roubar em uma vez? Vem. Vem com ele. Vem com ele na parte do o seguinte. Vem com ele. Vem com ele. Vem com ele, não tem pra escolha. Hemos alguns passos da sua mulher. Sabou sua mulher? Sempre é uma mulher de frente. Vem com ele. Vem com ele. Vem com ele. Vem com ele a casa. Vem com ele. Vem com ele. E aí, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 Amém. 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 O que é a palavra? Aleluia. A gente vai com você e o meu nosso catedrista. O que é que é? O que é que é que é? O que é que é o ladrinho, é o ladrinho. O que é que é? O que é que é o ladrinho? O que é que é? O que é que é? O que é que é? Nama pegue Obavashi Puto te ama O abel de mamugadaeles, u payosa Obarei difoninu Venga bailo hai kongeru Venga makxarashkweimu Estranjado! Pelo que eu estou levando ainda, Sada Yuna! Vou falar com ele que explico, com ele que é uma coisa que eu vou fazer, não me vamos dizer, mas eu vou dar uma espelha com ele, não me vamos fazer uma espelha, que é uma espelha, porque eu não me lembro. Eu estou falando isso, não me lembro, eu vou fazer uma espelha, não é como um homem e um homem, eu tenho que fazer uma espelha, E aí Amém Mãe Shoot That's number four You're honest to the target That's another word You shoot your honest to the target I want you to hold her Hold her Não é? Não, não é? Eu não posso fazer mamãe. Eu não posso pegar a moça. Lege, mano, puxou-me. Tuas as tuas dentro daquete. Siga-gô-xá. Manda-gô-xí. No-cô-go-xá. É me tuorá-yé-é-só. É me tuorá-yé-só. 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 É uma chacolha... Eu recebei o meu pai e a minha mulher, está bem a palavra, não sou eu, menino a minha mulher, mas eu não sou eu, mas não sou eu, não sou eu, mas eu não sonho, mas eu não sou eu, sou eu, mas eu também sou eu. O amor, o amor D Amigo que é isso Ailiśmy o amor de amor Em alguém acordar Quem cantou Eu entendo o amor Ele ainda é dificil Não, não. Música Amém. 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 Não tem que ir lá... E a perna é... Tá? Tá? Tá, tá? É... É... Vai que vai, né? Pra você, por aí, né? Tá, vai pra você... Tô, você... Tô, você... Tô, você... E aí 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 Um lado que eu quero dizer bem. Ok? Um... ... ... ... ... ... ... ... Amém. 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 Amém.